Agora eu comprei esse ralador para fazer macarrão de legumes, aí vem isso aqui, você encaixa tudo direitinho, vamos ver o que vai dar hoje né, aí vamos ver gente, vamos ver se vai dar certo Olha, é uma mágica isso aqui viu, e dá certo mesmo, olha como fica lindo, macarrão vegetariano para quem é fitness, que não é meu caso né, só que tem que ter força hein, não é bem nem fazer muita força, olha que lindo, imagina fazer uma salada para final de ano, eu acho que dá para fazer com a maçã também, fica lindo, agora é desse lado é mais fino o macarrão bem fininho, para fazer uma saladinha, aí a abóbora vai ficando pequena, olha que lindo que fica, aí se faz com uma abobrinha e cenoura, nossa cenoura é dura hein, te aviso que a cenoura vai ficar, não vai dar problema, aí depois é só refogar com o que você gosta, quem quiser caloria é só com bacon né, quem não quiser agora é só refogar com a maçã também, tem que fazer com a maçã também tem que fazer com a maçã agora é desse lado é mais fino ó, o macarrão bem fininho, para fazer uma saladinha e já, aí a abóbora vai ficando pequena, olha que lindo que fica aí, aí você faz com uma abobrinha e cenoura, nossa cenoura é dura hein, te aviso que a cenoura não vai dar trabalho aí depois é só refogar com o que você gosta, quem quiser caloria é só com bacon, quem não quiser então, vou fazer com a cenoura, o macarrão de cenoura para misturar e refogar os fritos isso aqui é para ajudar a cortar, ou a fazer, ai mas a cenoura dá trabalho hein, tem que ter frioção tem que ter frioção, isso aqui tem que ser um homem para fazer hein, ó mas, humm, mas compensa como ficou? é, para abobrinha é mais fácil, a cenoura é muito dura que eu não tenho muita força né mas, valeu a pena, foi duzentos e vinte e cinco fica bonito hein, e aí produção, tá o resultado do meu macarrão de abobrinha, eu fiz ao alho e olha, olha, dá para você comer igualzinho, isso aqui da próxima vez eu quero fazer com molho para ver como é que fica humm uma delícia, uma delícia, produção, vou deixar um pouquinho para você tá gente, que delícia aprovado? aprovado, produção olha que lindo é olha, 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 olha